Conte pra nós qual que foi o procedimento, então, a partir dessa leve oscilação que a gente tinha nessa coaptação, nessa simetria que a gente tinha. Qual foi o procedimento? Seguindo aquela mesma irretrutina que a gente falou de segurar o ar pra manter, a gente falou, olha, a gente tá tendo uma simetria só da onda. O músculo tá funcionando, a gente não tá conseguindo compensar a onda. Então, a gente falou, bom, e se a gente conseguir ganhar um volume artificial nessa brincadeira? Então, a gente pensou em fazer uma injeção do ácido hialurônico, que ele ia ganhar esse volume, ou seja, ele ia ajudar a gente a segurar aquele ar na corda vocal, e ele tinha a vantagem de ser reversível. O corpo, ele absorve o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que a gente tem naturalmente na corda vocal. Então, vamos lá, a gente consegue ganhar esse volume sem causar nenhum, né, colocar alguma coisa fixa. Você fala, não, meu Deus, e agora? Vamos ter que voltar pra trás? Não, então a gente falou, vamos tentar. E o Léo, sempre, né, o cara positivo, foi lá e falou, não, tudo bem, vocês querem fazer outra agulha no meu pescoço? Vambora, gente, não tem problema. Ele topou numa boa. Tá desligado o seu microfone, Blas, desculpa. Não, é que é... Doutora, liga o seu microfone, doutora. Céssia, põe pra gente, então, o vídeo do procedimento. Vamos ver o doutor Antônio aí com esse dia da agulha, né? A doutora Grício já brilhou com a agulha, vamos... Então, céssia, tá aí o Léo, né, sentadinho, quietinho, né, com outro doutor Leonardo segurando ali a câmera pra mim. E a gente foi de outra agulha, né, pela... Pela lá, pérdida do pescoço mesmo, né, tem que acertar ninguém. Eu nunca vi esse vídeo, inclusive, tô vendo esse vídeo pela primeira vez. Pra mim é novidade também, então. Então, como a Grício falou, o jame tem que estar super bem feito, porque a gente tá fazendo uma injeção milimétrica. Então, se a câmera não estiver na posição correta, direitinho, a gente não vai estar vendo o que acontece. Então, vocês estão vendo, muito gentilmente, colocando uma agulha desse tamanho no pescoço do Léo. Não é agulha delicada do Agrício, não tinha como ser pior para o Lourinho, porque ele é dente, então é uma agulha mais caribrosa mesmo. E o Léo tá bem firme e forte ali, sem engolir, porque como o Agrício falou assim, você engole, você perde a posição da agulha. E aí a gente vai, literalmente, no tapo, até chegar ali onde a gente consegue ver a agulha. Vai arder um pouquinho. E eu muito, também, gentilmente, vai arder um pouquinho. Não é, Léo? Só um pouquinho. Relaxa, relaxa. E a coisa é... Na hora que o ácido entra no músculo, você sente, arde um pouquinho, sim. Arde como uma vacina, né? Exatamente, arde como uma injeção, porque a gente tá colocando um líquido estranho, entre aspas. Um líquido dente, isso. Então, acho que pode passar para o próximo, Blanco, que... É, o legal é ver o vídeo. Já demos a presença, né? O pessoal já viu agora, então... O pessoal perguntou se deu medo. Olha, eu não tive nenhum pouco de medo, porque eu estou na mão de uma equipe de profissionais invejável, né? Inclusive, é muito privilégio eu poder ser atendido por pessoas tão incríveis, apaixonadas pelo que fazem, e também incrivelmente competentes. Então, não tive nenhum pouco de medo, não. Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado... Com... 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 Com...